Atenção, atleta. Patrick Ramon, da equipe S.A.S. Team, área de crescimento do coordenador de número 7. Atenção, Rafael Mittencourt, da GF Team, Thiago Mezen, da GF Team, Caio Romulo, da Grice Barra, para o cenário de crescimento do coordenador de número 9. Atenção, Rafael Mittencourt, protege a perna. Vamos até a distância, deixa ele se expor, deixa ele se expor. Boa, afasta. Isso aí, protege o tronco. Boa, bateia a distância, Patá, bateia a distância. Muito bom, muito bom. Não entra no jogo. Isso aí. Atenção, última chamada para o Atlético. Mário Marcos da Silva, Brantão do Caminhão, não parecerá de aquecimento do coordenador a 8. Protege a não-bar. Protege a não-bar. Protege a não-bar. Protege o quadril. Ae, levanta, boa. Calma, calma. Calma, levanta. Calma, não foi nada. Boa, chungle, bota, chungle. Liga, boa. Excelente, gozaço. Vai ter a distância. Calma, não é pra ele não. Não é pra não. Sai, não é pra não. Isso. Sai, não é pra não. Isso aí. Calma, não. Bom, bom, bom. Não deixa ele colar no seu vazio, cara Bola, vamos Não pega o ponto não, bate e levanta Bate e levanta, isso aí Deixa derrubar aí, entra em queda aí, vai Derrubar dois Distância, levanta Boa! Levanta! Boa! Não aceita ponto! Boa! Vamos! Tente em queda, botar! Tente em queda de derrubo! Calma! Cai e levanta! Cai e levanta! Boa! Ele vai tentar as costas e vai dar difícil! Fora o esporte pra subir! Esporte pra ficar por cima! Ah, tá aceitando o esporte! Vai para dentro! Bora! Vem! 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 Sobe! Sobe pra mim! Vai para 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 mim! Mais um ponto Roberto! Agora pegue o Roberto! Ao fundo, professor! Agora pegue! Agora pegue! Agora pegue o Roberto! Pega, pega, pega! Pega, pega! Aê! 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 Obrigado.